Chegamos, estamos de volta e a gente já chega com todo esse gás, hein? É isso aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de matemática para você, estudante da nossa rede municipal de ensino das turmas de oitavo ano. É isso aí. E esse professor falastrão que você ouve aí é o professor Iago Ramos, vem lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, tem pele branca, cabelos pretos. Nesse momento aqui da aula, visto uma camisa preta, por cima visto também um jaleco branco e aqui atrás de mim, como sempre, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira e também da própria Secretaria de Educação aqui do nosso município. Vamos lá, está preparado, está preparada para aprender, para isso que nós estamos aqui. O que é que a gente vai aprender hoje, professor? Do que está escrito ali, você vai prestar atenção só naquele último termo da frase, Notação Científica, tá bom? É o que a gente vai aprender aqui nessa aula. Mas é claro que para aprender essa coisa da Notação Científica, a gente precisa de coisas que a gente já estudou em aulas anteriores, que tem a ver com a potenciação, tá bom? Então já quero começar a aula fazendo com você uns exercícios de memória para a gente lembrar, caso você tenha assistido às aulas anteriores, lembrar dessas coisas sobre potenciações, e que é uma parte importante para a gente conseguir, a que a gente vai entender hoje, que é a Notação Científica. Então vem aqui com a gente, vamos juntos, nas próximas telas aí, alguns exercícios, tá bom? E aí, claro, pode haver cálculo, e o interessante é você usar o caderno, o lápis, a borracha, a caneta, para que você consiga fazer os seus rascunhos, tá bom? Então vamos lá, olha só, para efetuar uma potenciação de outra potenciação, o correto é item A, manter a base, multiplicar os expoentes, depois encontrar a potência, ou é o que está no item B, repetir a base, somar os expoentes e encontrar as potências. Qual dessas duas alternativas é a correta, quando a gente fala em calcular potenciação de outra potenciação. Tempo na tela para você, 30 segundos. Qual é a resposta correta, vamos lá, é o que está no item A, tá bom? Se a gente fala de calcular a potenciação de outra potenciação, para a gente conseguir fazer esse cálculo, a gente mantém a base, tá bom? Faz uma multiplicação nos expoentes, depois é só a gente encontrar esse resultado, tá bom? Que é chamado de potenciar, certo? A gente viu isso aí em uma aula anterior a essa daqui, tá bom? Um mais uma, responde A, E. Qual é o resultado correto para 729 elevado a um terço? É 81 no item A, é 9 no item B, ou é a fração 1 nono no item C? Agora é hora de rascunhar e fazer cálculos, tá bom? Vou te dar esse tempo para que você faça, tá bom? É isso aí, um minutinho. E aí, um minutinho. Vamos lá? E a gente já fez o suspense, hein? Letra A, letra B ou letra C. O correto é o que está na letra C, tá bom? Se a gente calcular essa potência, 729 elevado a 1 terço, o resultado é 1 nono. Mas aí você me pergunta, professor, por quê? Bom, é claro que a gente vai conferir, é claro que a gente vai fazer esse cálculo juntinhos aqui, ok? Então vamos lá, olha só na próxima tela. Vem comigo calcular essa potência aqui, 729 elevado a 1 terço. Pessoal, o expoente, que é o numerozinho de lá de cima, é uma fração. E todas as vezes que a gente precisar calcular uma potência que o expoente é uma fração, isso vai virar uma raiz, tá bom? Essa é a forma de calcular. Esse número que fica embaixo na potência, que é a base, ele vem para dentro da raiz, e ele passa a ser o radicando, tá bom? E aquele expoentezinho 1 terço, ele se divide, cada parte dessa fração vai para um lugar na raiz, tá bom? O número 1 vai para um local na raiz, tá? Que é o numerozinho de cima da fração, ele sempre vai para dentro da raiz, como o expoente do número que ficou dentro da raiz, tá? Então fica 729 elevado a 1, e esse numerozinho de baixo na fração, ele vem sempre como o índice da raiz, tá? Ele fica localizado aqui, ó. Então, dando aí a entender que a gente precisa calcular a raiz cúbica de 729, porque 729 elevado a 1 é 729. Mas como é que calcula uma raiz cúbica? A gente precisa achar um número que é elevado ao cubo, ou seja, que é elevado a 3, o resultado seja 729. E uma forma de a gente fazer isso é usando esse cálculo aqui chamado de fatoração, tá? Como você é um estudante aí do oitavo ano, bem possível que você já tenha a oportunidade de ter visto isso, tá? Então, 729 a gente divide por 3, porque não dá para fazer ali por 2, 729 não é par, tá bom? Então a gente consegue dividir por 3. Então a gente vai, rascunha esse cálculo e encontra 243, tá? E aí eu vou continuar dividindo, tá? E ainda vou dividir por 3, porque 243 dá para dividir por 3. Quando eu fizer essa continha, vai dar 81. 81 ainda dá para dividir por 3, que vai dar 27. 27 vai dividir ainda por 3, que vai dar 9. 9 também por 3, que dá 3. E o 3 só por ele mesmo, que vai dar 1. Quando chega nesse 1 aí, acabou a fatoração, tá bom? Então, como eu tenho uma raiz cúbica, todos aqueles números na fatoração que apareceram do lado direito, eu organizo de 3 em 3, tá? Porque o meu objetivo é achar números elevado a 3, se eu quero o resultado da raiz cúbica, com índice em 3, tá? Então, organizando ali em potências elevado a 3, né? De 3 em 3, a gente achou duas potências de 3 elevado a 3, tá? E como é que a gente vai descobrir daí o resultado da raiz? É só a gente pegar esses números que ficaram embaixo aqui, ó, tá? Que nesse caso é 3, e multiplicar eles. Certo? Que no caso é 9. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, a gente encontrou o resultado. A raiz cúbica de 729 é 9, tá bom? Aí você deve se perguntar assim, mas por que, professor, que a raiz cúbica de 729 é igual a 9? Por que se a gente pegar esse 9, tá? E elevar a 3, e fazer 9 elevado a 3 é fazer 9, vezes 9, vezes 9, isso vai dar 729. Tá bom? Tranquilo? Então, calculamos aí a potência, mas tem um detalhezinho, eu vou voltar aqui na tela, olha só, a gente tinha colocado ali a letra C, o nono, tá bom? Mas, na verdade, é a letra B, olha só, letra B ali, ó, que é 9, tá? Isso aí foi apenas um pequeno erro aqui, na hora de a gente colocar no slide, certo? Então, ali, na verdade, o resultado correto é o que está na letra B, 9, certo? Conforme a gente fez todo o cálculo ali. Me desculpa por isso. Tá bom? Bom, desde quando a gente começou a aula, com esses exercícios de memória que a gente fez, do que é que a gente está falando? A gente está falando de uma operação chamada potenciação, e essa operação potenciação nada mais é do que você fazer uma multiplicação, onde nessa multiplicação só tenha números iguais. Tá bom? A gente já vem falando isso aí ao longo de umas aulas. Sobre a potenciação, a gente viu alguns resultados importantes, né? Que é, toda vez que a gente tem um número elevado a 1, o resultado é o próprio número. Toda vez que a gente tem um número real elevado a 0, o resultado é sempre 1. Só não pode ser 0 elevado a 0, que a matemática vai chamar isso de indeterminação. Tá bom? E um outro resultado importante que a gente viu é quando a gente tem uma potência de expoente negativo, tá? Para calcular essa potência, a gente faz uma inversão na base, que é o número de baixo. Depois dessa base invertida, o expoente fica positivo, e aí é só calcular agora essa potenciação. Outros resultados importantes que a gente viu e que são propriedades da potenciação é que todas as vezes que a gente multiplicar potências onde a parte de baixo é igual, para calcular isso, a gente repete essa parte de baixo e faz uma somazinha com os expoentes lá em cima. Depois disso, é só calcular a potência. No caso de dividir potências com bases iguais, quando aqui o númerozinho de baixo é igual, para a gente conseguir calcular, a gente repete essa parte de baixo, só que agora faz uma subtração na parte de cima com os expoentes, e aí depois calcula a potência. E ainda também teve essas outras duas propriedades, que é quando a gente multiplica potências onde lá em cima é igual, onde os expoentes são iguais. E aí a gente viu que é só multiplicar o que está embaixo e colocar aquele expoente que estava ali se repetindo na multiplicação, depois disso calcula a potência. Tá bom? A mesma coisa se a gente divide potências onde os expoentes são iguais. A gente faz a divisão com os números da base, com os números de baixo, acha esse resultado, esse resultado fica elevado a esse expoente que veio se repetindo. Tá? Depois disso, é só calcular também o resultado dessa última potenciação. Beleza? Então a gente construiu todo esse conhecimento aí ao longo de algumas aulas. Certo? Outro, né, outros dois resultados importantes que a gente viu é quando a gente tem uma potência dentro de outra potência. Pra gente calcular é só a gente repetir essa base, fazer uma multiplicação lá em cima nos expoentes, depois disso, calcular o resultado da potência e o outro resultado que a gente viu é quando a gente tem uma potência de uma base elevado a uma fração, que é o que a gente acabou de fazer, né, pra resolver aquele exercício ali de memória que a gente trouxe, tá? Do 729 elevado a um terço. Então todas as vezes que a gente tiver um número elevado a uma fração, pra calcular essa potência, a gente vai ter que transformar numa raiz, né, onde a parte de baixo da fração vira o índice da raiz e a parte de cima da fração vira o expoente, né, da base que vai ficar dentro da raiz, dentro da raiz, né, pode ser quadrado ou não, pode ser outros tipos de raízes. Beleza, então tudo isso a gente teve a oportunidade de ver por aqui, tá bom? Potenciação. E aí, né, a gente agora vai construir um conhecimento sobre notação científica, tá, e claro que a gente depende da potenciação. Porque existe uma maneira de usar a potenciação pra gente escrever números grandes ou números pequenos, tá, são casos aí bem particulares. Mas o que são esses números grandes ou o que são esses números pequenos? Vamos devagar dentro do que a gente for fazendo aqui, a gente vai organizando as coisas, beleza? Então, olha só, eu vou trazer aqui pra você o primeiro caso de pegar um número grande e escrever esse número grande de um jeito, tá, usando potenciação, e esse jeito que a gente vai escrever é o que é chamado de notação científica, tá bom? Então, vamos lá, olha só, então, navegando pela internet, tá, eu achei aqui uma matéria, né, uma notícia bem bacana sobre os três fatos astronômicos, os treze fatos astronômicos que ocorreram no ano de 2019, certo? Então, ali, ó, vários casos astronômicos, ó, os cinquenta anos da missão Apolo 11, o anúncio da missão Artemis naquele ano de 2019, enfim, mais um me chamou atenção, que foi esse fato de número 6, que eu vou colocar aí, ó, pra você, tá vendo ali? Pronto, olha só, nesse fato do número 6, diz o seguinte, o primeiro planeta com água encontrado na zona habitável de uma estrela, vem comigo, ó, os cientistas encontraram indícios de água no planeta K218b, que possui oito vezes a massa da Terra e está localizado a 110 anos-luz do nosso planeta. E cada ano-luz, olha só isso aqui, equivale a 9 bilhões e 461 milhões de quilômetros. Isso é muito grande, é um número muito grande, tá bom? Então, cada ano-luz e a distância é de 110. Se a gente quiser ter um número exato pra essa distância em quilômetros, tem que fazer 110 vezes esses 9 bilhões, 461 milhões, né? Então, é um número muito grande, tá? E aí eu fui pesquisar umas imagenzinhas, né, desse planeta K2-18b, ó, e o fato interessante é que ele é meio parecido com a Terra, não sei se você, ao ver essas imagens, se você não tem essa sensação. Olha só que coisa bacana isso, né? Então, um outro planeta muitíssimo distante do nosso e que alguns cientistas apontam que nesse planeta existe água, né? Como existe aqui no planeta Terra. Olha que coisa interessante. Mas, bom, e aí a gente vem agora com a notação científica, tá? A gente vai pegar aquele númerozão enorme e vai escrever ele de um jeito e esse jeito é o que a gente chama de notação científica, tá? E como é que a gente faz? Olha só. o que a gente entende aqui como número grande? São esses números aí grandões, né? Grandões não é no sentido da quantidade de algarismos, é no valor do número, né? Ali a gente tem, cara, eu acho que eu até li errado antes esse número, tá? Esse número aqui é 9 trilhões 461 bilhões. Então é um número grande. Então a notação científica vai dizer assim, ó, sempre vai ter um número multiplicado por uma potência de 10, sempre. Por isso que eu coloquei ali uma interrogação vezes 10, tá? Elevado a alguma coisa. Então a notação científica é sempre assim, a gente tem como pegar esses números grandes, escritos com esses montes de zeros à direita e escrever dessa forma, um número vezes uma potência de 10. E esse número sempre tem que atender essa regra aqui, ó, pela notação científica. É uma regra da notação científica. Esse número tem que ser maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo ele tem que ser menor do que 10. Então esse número que vai multiplicar a potência de 10 sempre vai ser do 1, né? Um número que é encontrado do 1 até antes do 10. Mas como é que a gente vai achar esse número? Bom, a gente vai ver agora como é que a gente acha esse número que vai ocupar a posição daquela interrogaçãozinha ali, certo? Como é que a gente acha esse número para ficar na posição da interrogação? Lembrando que esse número ele tem que ser maior ou igual a 1 e ao mesmo tempo menor do que 2? A gente pensa em colocar vírgula, olha só, se eu colocar vírgula naquele númerozão ali, onde eu coloquei, a gente tem aqui 9 bilhões 461 milhões, tá? Já passou de 10, então a vírgula naquele lugar não atende aquela regra. Se eu colocar aqui, a gente tem 9 milhões 461 mil, já passou de 10, tá bom? Então, se a gente colocar aqui, a gente tem 9.461 na frente da vírgula, já passou de 10. Mas, se eu colocar a vírgula aqui, entre o 9 e o 4, eu tenho 9,461. 9,461 é maior do que 1 e, ao mesmo tempo, é menor do que 10. Então, a gente achou o número que vai ocupar a posição daquela interrogação. Então, basicamente, a gente tem que usar a vírgula, a gente tem que pensar em colocar essa vírgula em algum lugar para encontrar esse número. Certo? E agora, como é que eu vou encontrar o expoentezinho ali que vai ficar em cima do 10? Bom, e aqui eu já te dou uma dica. Sempre que a gente estiver usando notação científica para números grandes, esse expoente vai ser positivo. Então, tem que ser um número positivo. Aí você pode perguntar, professor, e quando é que vai ser negativo? Calma. Estamos falando aqui de números grandes e o expoente da potência de 10, nesse caso, sempre será um número positivo. E como é que a gente encontra esse número? Bom, aí agora, a gente vai imaginar que aquela vírgula que a gente colocou lá na frente, ela estivesse lá no final. E a gente vai contar quantas casas ela caminhou até ela chegar ali entre o 9 e o 4. Quando a gente conta todas essas casinhas que ela percorreu para ficar entre o 9 e o 4, essa quantidade vai virar o expoente do 10, que no caso ali foi 12. Então, temos aí aquele número grandão, que corresponde a uma distância de um ano-luz em quilômetros, escrito na forma de notação científica, 9,461 vezes 10 elevado a 12, tá bom? Então, isso é a notação científica, tem uma potência ali, por isso que eu falei que é importante a gente entender potenciação para falar de notação científica, tá bom? Vou te trazer aqui o segundo caso de notação científica, mais uma vez navegando pela internet, achei uma notícia interessante. Em tempos de pandemia, você tem ideia de quão pequeno é um vírus? Isso foi noticiado lá em outubro de 2020, tá bom? E veja só que coisa interessante, o tamanho normal do ovo fica entre 3 e 4 centímetros. E um vírus? Qual o tamanho de um vírus, né? Bom, para começo de conversa, existem vários tipos de vírus que podem ter estruturas e tamanhos diferentes. Para ficar mais fácil de entender, a gente vai focar no vírus que foi o vírus do COVID-19 que traz essa notícia aí. Bom, segundo pesquisas, esse vírus, o vírus COVID-19, ele tem entre 50 e 200 nanômetros. Mas o que é nanômetros? Nanômetro é uma unidade de medida, como o metro, como o centímetro, como o quilômetro, né? Então, o nanômetro é uma unidade de medida de comprimento. Então, o vírus do COVID-19, ele está ali entre 50 e 200 nanômetros, tá? Então, para imaginar quanto vale um nanômetro, a gente precisa dividir um centímetro em 10 milhões de vezes. Então, veja só, se você pegar um centímetro e dividir em 10 milhões de vezes, isso vai ficando cada vez menor, cada vez menor, tá bom? Então, eu vou pegar uma medida ali próxima dos 50 nanômetros, e a gente vai encontrar essa medida em metro. Tá bom? E a gente vai pegar essa medida em metro e vai escrever em notação científica. Então, vem comigo, olha só, usando agora a notação científica. Bom, aliás, eu falei metro, mas na verdade é centímetro, tá bom? Então, a gente vai pegar ali 53 nanômetros, tá? Um nanômetro vale aquele númerozinho ali em centímetros, isso é um número muito pequeno. Quando a gente aparece com esse monte de zeros à esquerda de um outro algarismo, e aparece uma vírgula, esse número é bem pequeno, tá? Então, 53 nanômetros em centímetro, a gente vai escrever isso em notação científica, e a gente já sabe que é um número vezes uma potência de 10. Isso é a notação científica, tá? Bom, e aí a gente vai usar aquela mesma ideia que a gente usou antes. A vírgula vai aparecer em algum lugar, certo? Para a gente encontrar um número que ele seja maior ou igual a 1, e ao mesmo tempo esse número precisa ser também menor do que 10, tá bom? Só que nesse caso já tem vírgula, né? 0,000053, então já tem uma vírgula ali. Então, o que a gente vai fazer é deslocar essa vírgula até o momento que a gente encontra esse número que seja maior ou igual a 1, e ao mesmo tempo menor do que 10, tá bom? Então, vem comigo aqui, ó. Vamos deslocar aquela vírgula ali até onde? Até onde essa vírgula vai parar para a gente achar esse número entre 1 e 10, né? E pode ser 1. Na verdade, é de 1 até antes do 10. Então, se a gente colocar a vírgula aqui, que eu coloquei de vermelho, vai dar 0,53. Só que 0,53 é menor do que 1, e tem que ser a partir de 1. Então, a vírgula parando ali não funciona, pela regra da notação científica. Mas se a gente colocar aqui, ó, entre o 5 e o 3, aí sim, esse vai ser o número que vai ocupar o lugar da interrogação ali. Vai ficar 5,3 vezes a potência do 10. A gente só precisa encontrar quem é o expoente dessa potência do 10. E aqui, uma dica é, quando a gente estiver usando notação científica para números pequenos, como esse, né, o expoente é negativo. E como é que a gente acha esse número, que vai ficar no expoente? A gente vai contar quantas casinhas a vírgula pulou até ficar entre o 5 e o 3, naquele caso ali. Tá? E essa quantidade vai ser o expoente, só que vai estar negativo. Então, se a gente contar ali, ó, a quantidade de casinhas que ela pulou até chegar entre o 5 e o 3, a gente tem o expoente que vai ser menos, né, menos 6, tá bom? Então, 5,3 vezes 10 elevado a menos 6 é aquele número, né, escrito, aquele número ali em centímetros, escrito usando a notação científica. Tá bom? Bom, então é isso aí. Hora de você pensar, de você avaliar o que você aprendeu nessa aula. A minha sugestão é você gravar um áudio fazendo um comentário sobre o que você aprendeu, para que você consiga perceber como você aprendeu, o que você aprendeu, onde foi fácil, onde foi difícil, e por aí vai, tá bom? Esses dois sites aqui foram fontes que nós consultamos para trazer aquelas notícias, né, que deram suporte para a gente poder usar os números e escrever as notações científicas deles. Tá bom? Espero que você tenha curtido a nossa aula. Nós curtimos bastante, mas a gente vai ficar por aqui. Certo? Desde já até a próxima. Não esquece, matemática não é problema, matemática é solução. Beleza? É isso aí. Valeu? Bye, bye! E aí E aí Obrigado.